Calo, 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 calo Igor Rabelo foi um dos destaques na partida contra o Botafogo que garantiu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana Mas para o zagueiro o resultado se deve a um conjunto Não só ele como desde lá da frente com o Ricardo, Alejandro, todo mundo acertando a marcação, descendo para marcar o volante Então eu acho que esses três jogos sem tomar gol tem muita responsabilidade também do Ricardo, Alejandro lá da frente Que eles estão marcando bem, descendo no volante Então é o conjunto, acho que para a gente não ter tomado esses gols durante esses jogos foi por causa do conjunto da nossa equipe Com o galo classificado e a três partidas sem levar gols, Igor espera um time embalado para o clássico A gente vem motivado também pela classificação, então tem tudo para a gente sair com a vitória no jogo É aquele espírito do segundo jogo, cara, aquele jogo ali para mim foi o ideal que a gente jogou Tipo, a gente não deu oportunidade para eles, então é o que eu falo, clássico a gente tem que entrar sempre daquela maneira Porque com a força da arquibancada ele já sabe que poderá contar Fundamental, a massa atleticana, sabemos a nossa força na independência Quando eles estão do nosso lado, isso aí motiva mais ainda a gente dentro de campo